Música Hoje bateu saudades de quando eu vi a vida com a pureza no coração Mas esse tempo passa e tudo perde a graça E eu já não sinto a mesma emoção Como eu queria poder sentir Como naquela idade tudo era novidade Era tão fácil de se entregar Mas quando a gente cresce isso desaparece Com tanta coisa pra resolver Como eu queria poder voltar Mas não há tempo pra esse lamento Eu não posso mais olhar pra trás Saber que ainda tem tanta coisa pra acontecer Eu preciso acender esta chama E estar presente de novo Pra poder me livrar desse drama Quebrar a casca do Eu preciso acender esta chama E estar presente de novo Pra poder me livrar desse drama Quebrar a casca do De novo Hoje bateu saudades de quando eu vi a vida com a pureza no coração Mas esse tempo passa e tudo perde a graça E eu já não sinto a mesma emoção Como eu queria poder sentir Como naquela idade tudo era novidade E era tão fácil de se entregar Mas quando a gente cresce Mas quando a gente cresce isso desaparece Com tanta coisa pra resolver Como eu queria poder voltar Mas não há tempo pra esse lamento Eu não posso mais olhar pra trás Saber que ainda tem tanta coisa pra acontecer Eu preciso acender esta chama E estar presente de novo Pra poder me livrar desse drama E quebrar a casca do Eu preciso acender esta chama E estar presente de novo Pra poder me livrar desse drama E quebrar a casca do Eu preciso acender esta chama E estar presente de novo Pra poder me livrar desse drama E quebrar a casca do Eu preciso acender esta chama E estar presente de novo Eu preciso acender esta chama Pra poder me livrar desse drama E quebrar a casca do De novo De novo De novo De novo Quebrar a casca do De novo De novo Hoje Hoje bateu saudade De quando eu vi a vida Com a pureza no coração Com a pureza no coração A verdade Quebra, com a pureza no coração Quebra, com a pureza no coração Um contato